Alô galera, beleza? Aqui é o alemão e bom pessoal, hoje estou aqui de volta para mais um react E hoje galera, eu vou reagir a um vídeo de um canal que se tornou parceiro meu há pouco tempo Isso mesmo galera, estamos com um novo parceiro aqui no canal, o eStrike galera, isso mesmo O link do canal dele vai estar aqui embaixo na descrição, por favor galera, vai lá, se inscreva no canal dele Deixem seu like no canal dele, ele começou agora, só tem 7 inscritos da ultima vez que eu vi, está com 7 inscritos Vai lá galera, dá essa força para o moleque, porque eu tenho certeza que esse vídeo deve ter ficado da hora Enfim, o canal dele é de anime, mais especificamente de edição dorgas com anime, uma coisa que eu amo Tanto que tem vários reacts de edição dorgas aqui no canal, também com anime, também bastante, e também não sendo de anime Sendo de várias coisas Bom pessoal, peço para que vocês se inscrevam no canal dele, deixem seu like, ele só tem um vídeo só Tanto que esse é o primeiro vídeo dele, por favor deixem seu like no canal dele, se inscrevam Vamos lá, compartilhem o vídeo do canal dele, e é nóis, agora parte o react Então vamos lá pessoal, fail anime crack do canal Strike, link aqui embaixo na descrição, inscrevam-se lá Bora assistir Ah, essa é a menina que está na thumbnail do vídeo Ah, essa é a menina que está na thumbnail do vídeo Pessoal, vídeo é curtinho, esqueci de avisar isso Caralho, tudo isso para... para nada? Tenta... tanto bagulho para nada, tá ligado? Tenta... tanto bagulho para nada jimbra de grandes minhas Bom então vamos lá, para um canal iniciante o seu vídeo ficou muito bom, é o primeiro vídeo do canal dele, eu achei que o vídeo ia ser um pouquinho mais longo, mas enfim você está começando no youtube agora, não tem nenhum problema, eu gostei do vídeo, mas eu achei que você podia ter colocado mais cenas sabe, podia ter colocado mais cenas de anime, podia ter dado uns 3 minutos de vídeo, acho que estava bom, ficou muito curto só colocou 3 cenas só, ou poderia ter colocado 1 minuto e meio mesmo, mas só com mais cenas sabe, você colocou cenas muito longas e só acabou ficando 3 mesmo, podia ter feito com mais cenas de anime, mas cara, como foi sua primeira edição da Orga de anime, então eu gostei do vídeo, eu gostei do vídeo, foi um bom vídeo, se você tiver colocado mais cenas, ia ter ficado muito melhor seu vídeo, mas como você colocou poucas cenas, então não é que está ruim, é que podia ter sido melhor sabe, e uma dica, na hora que aquele cara pegou a calcinha, você podia ter colocado, ao invés daquele Trous Lace, você podia ter colocado ele com um efeito de edição da Orga mesmo sabe, colocar ele com um óculos de Tender for Watch, um óculos de funkeiro, sei lá, com duas armas atrás e tocando uma música de funk, de funk, é, emissorado com algum remix, mesma coisa com do Naruto, se bem que geralmente é normal as vezes os canais deixarem, é por exemplo do Naruto quando toca essa musiquinha, deixar rolar a cena mesmo, não colocar um efeito de Dorgas no personagem que fez, que arregaçou o outro, mas cara, a única coisa que eu acho que você poderia ter mudado é na última cena mesmo, que você poderia ter colocado o cara, o cara como se fosse um efeito de, mostrar o cara fodão sabe, com o óculos e tal, com todos esses efeitos aí, mas como diz o ditado, a prática leva a perfeição, eu tenho certeza, você vai, é, fazer edições Dorgas bem melhor que essa daí, e não vou repetir, eu não achei ruim pessoal, eu não achei ruim, mas eu achei que, é, poderia ter sido, ter colocado mais cenas, quando ele falou um minuto e meio, eu achei que ia ter mais cenas de anime, mais cenas em tempo, em tempo menor sabe, mostrar cenas de anime só que mais rápidas, só que em maior quantidade, então aí pessoal, vamos ter que, calma, antes de cê chegar lá no canal dele e criticar, meu, é o primeiro vídeo do canal dele, o cara tá começando agora no Youtube, e eu tenho certeza que cê vai conseguir ter bastante sucesso no Youtube, beleza? E a, a, entendi o porquê se colocou feio, porquê, falhou na hora que a menina ia dar o suco de fogo, o soco dos deuses no sap, não causou porra nenhuma, ah, entendi o porquê, não é à toa que ela tá na Thumbnail, né? Bom pessoal, então, esse foi mais um react, se você gostou, deixe seu like, não sei se se inscreveu no canal, é, inscreve também no canal do, do Strike, link aqui embaixo na descrição, deem apoio pra ele, pra fazer mais edição Dorgas, mano, é, deixem like no vídeo dele, meu, é, compartilha o vídeo dele, pro, pro pessoal, é, divulgar cada vez mais e o canal dele ganhar mais inscrito, meu, porque, é, like e inscrito, meu, são coisas que aí, é, deixar todo o Youtuber feliz, meu, isso ajuda muito a gente a produzir vídeo, a continuar produzindo, sabe? Então vai lá pessoal, dá força pro canal dele, beleza? Então é isso pessoal, eu vou encerrando por aqui, falou e até o próximo vídeo.